Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar iniciando nossos vídeos aí da parte de refrigeração. Hoje a gente vai estar determinando condutores, bitola de condutor, disjuntor e consumo elétrico de um ar-condicionado. No caso, dividi em duas partes. Esse primeiro a gente vai estar determinando o condutor e disjuntor e a parte do consumo elétrico na parte 2 do vídeo. Com base nessa situação problema, ou seja, deseja-se instalar um aparelho de ar-condicionado com 10.000 BTUs em uma determinada sala. A gente precisa determinar os condutores em disjuntor e consumo elétrico. Para os vídeos da parte da eletricidade, a gente já falou sobre a questão da perda de carga com base no comprimento do fio a ser utilizado. Então aí fica essa dica aí para estar observando esse vídeo aí também para fazer a proporção dos dois. Bom, então nesse caso aí, supondo que a corrente em funcionamento normal do ar-condicionado seja de 6A, normalmente os fabricantes de ar-condicionado colocam isso, né? Você tem a corrente normal, tem a corrente de funcionamento, né? Então ele leva em consideração aí um fator proporcional, né? Então aí utilizando tensão 220 volts, né? Ou seja, duas fases mais terra, né? E utilizando essa corrente, esse fator de corrente aplicado de 3, aí realmente é uma situação que é fornecido pelo fabricante, né? É um dado fornecido pelo fabricante. Então nesse caso aí a gente precisa multiplicar essa corrente normal por esse fator, né? 3, né? Que vai dar aí 18A de corrente útil, né? Então é esse fator aí que você vai estar utilizando para poder indicar o disjuntor, né? Então ele ficaria com a corrente útil aí de 18A. Com base nessa questão da corrente, a gente utilizando aqui a tabela, a gente chega à relação para estar indicando aí a bitola do fio, né? O disjuntor aí para proteção de um circuito de 18A aí, um disjuntor de 20A aí está ideal. E aí no caso como é um sistema monofásico, né? E aí no caso a corrente máxima aí a gente vai estar considerando até 24A, né? Então como a gente vai estar escolhendo disjuntor de 20A aqui, essa relação aqui de bitola seria aqui o ideal, né? Ou seja, 2,5mm² aí pela secção do fio, né? Então seria aí o ideal para essa montagem para esse ar-condicionado, né? Então disjuntor de 20A e aí a bitola do fio de 2,5mm², tá bom? Então no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre a questão do consumo elétrico do ar-condicionado. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!